Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Trabalho é vida. Quando eu escrevi o livro Campo de Luz e Excursão à Terra, tive o privilégio de ser acompanhado pelo pai Joaquim de Aruanda, que passou preciosas lições para a gente naquela obra. E ele garante que o trabalho é vida, é fonte de vida. E em nenhuma das palestras, em nenhuma das reuniões lá em Campo de Luz, ele aborda esse assunto e conta uma história para poder ilustrar melhor. Ele dizia que na antiguidade existia um grande rei que se destacava pela sabedoria, pela justiça e pela bondade. E que certa feita, esse rei decidiu premiar os seus súditos, os súditos que mais se destacavam, com um grande lote de terra. E a única coisa que ele exigia deles, era que eles dessem valor ao trabalho, que eles exaltassem o trabalho. E passados alguns anos, o grande rei resolveu investigá-los pessoalmente e escolheu três propriedades para isso. Então, ele partiu do seu lindo castelo, do seu maravilhoso castelo, acompanhado de pequena comitiva, em direção à primeira propriedade. Chegando lá, ele encontrou o agricultor lidando com sua vinha. O rei saudou e perguntou-lhe, Meu amigo, se a morte lhe levasse nesse momento, o que você faria? O agricultor, com reverência, respondeu ao rei, dizendo, Majestade, se eu morresse agora e pudesse me dirigir ao Senhor do Mundo, que é Deus, solicitaria que ele me concedesse um merecido descanso, pois dediquei toda a minha vida ao trabalho. A majestade não respondeu nada e dirigiu-se à segunda propriedade, fazendo a mesma pergunta àquele agricultor que cuidava da sua lavoura de cereais. Amigo, se a morte lhe levasse agora, o que você faria? O segundo agricultor respondeu sem demonstrar qualquer tipo de emoção. Soberano rei, se a morte me chegasse nesse momento, eu me dirigiria a Deus e pediria um lugar de destaque no seu reino, posto que durante toda a minha vida fui sacrificado com a carga de trabalho para ganhar meu pão de cada dia, em detrimento de muitos privilegiados que nasceram em berço de ouro e sequer trabalharam. Da mesma maneira, o rei não respondeu nada e se dirigiu à terceira propriedade, onde encontrou um homem simples, trabalhando sobriamente em sua plantação de trigo. Dirigiu-se o rei a ele e disse, meu amigo, se a morte lhe levasse agora, o que você faria? O humilde trabalhador reverenciou o rei, reverenciou a comitiva e seranamente respondeu, demonstrando total segurança. Nobre soberano, se a morte me chegasse neste momento, eu continuaria a colher meu trigo. Aí o rei, diferentemente do que tinha acontecido nas outras propriedades, voltou-se para sua comitiva e falou, este sábio homem demonstra ser o que dá realmente valor ao trabalho e, a partir de hoje, concederei a ele mais dois lotes de terra. E aí, meus irmãos, que análise o rei fez para poder conceder a esse terceiro homem mais dois lotes de terra? Se a gente analisar, o primeiro homem demonstrava ser um espírito interesseiro e faz tudo sempre com segundas intenções. Não trabalha com prazer, nem considera-se como parte integrante de seu ser, que o trabalho faz parte de nós. E usava aquele trabalho como objeto de troca. Ele queria uma troca, trabalhava para ganhar alguma coisa depois. E o segundo, além da mania de reclamar, que nós vimos isso, era invejoso também, do tipo que passa a vida observando o que os outros têm, não para aprender nada, mas para julgar. É aquele tipo de homem que sempre acha injusta as vitórias dos outros. É aquele que pensa que para acender a sua luz, tem que necessariamente apagar a luz do outro. E o terceiro? O terceiro agricultor demonstrou humildade e não se importava com a sua condição momentânea, se ele estava vivo ou se ele estava morto, se ele estava encarnado ou desencarnado, digamos assim. O importante para ele era dar continuidade em sua vida, trabalhando. Para ele, o trabalho era a vida, não importa onde ele esteja, na terra ou no plano espiritual. Então, vê-se claramente que o digno agricultor não acreditava na morte e estava convicto de que o trabalho é uma das principais ferramentas que nos proporciona a vivermos sempre com dignidade, seja na terra ou em qualquer outra morada da casa do Pai. E vale lembrar também, meus irmãos, que o trabalho é fonte de vida e a vida não cessa jamais. É por isso que o Pai Celestial trabalha incessantemente e é através de seu trabalho que a vida se mantém. E nós? Estamos trabalhando? Paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Paz e alegria em todos os corações e até a próxima!